Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estou muito, 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 muito animada mesmo porque a Xiaomi nos notou, notou o canal e enviou simplesmente o lançamento deles, o Xiaomi 12, para eu testar aqui com vocês e mais do que isso para eu chamar de meu, gente, vai ficar para sempre comigo, então se eu estou muito, muito, muito feliz mesmo e é graças a vocês, então muito obrigada, comentem muito, curtam para a Xiaomi entender que vocês gostaram muito e me mandar mais mimos, mais celulares, tá? E ontem de manhã, né, terça-feira de manhã foi o lançamento do Xiaomi 12, esse aqui que eu tenho em mãos, do Xiaomi 12X e do 12 Pro. E agora, antes de eu começar a falar para vocês as especificações desse celular, vou colocar algumas fotos também para vocês verem, assim, por cima, porque eu quero fazer um vídeo só de teste de câmera dessa máquina, porque é uma máquina mesmo, mas antes de começar a falar essa parte de especificação e tudo mais, bora lá para o unboxing. Já estou aqui na minha bancada para abrir a caixinha dele com vocês e eu amei essa caixa, bem bonita, os detalhes dela são bem bonitos, tem um Xiaomi 12, que também tem esse 12 bem enorme, meio holográfico, assim, e olha o tamanho dessa caixa, tá? Não é uma caixinha, assim, pouca coisa não, é enorme mesmo e super pesada, porque ele vem com carregador de 67 watts. Aqui tem a chavezinha para o chip e aqui dentro temos vários manuais, mas esse manual tem papel para caramba, olha só quanto papel que tem, gente. E capinha, olha só que coisa linda, gente. Eu amo de paixão, sempre falo para vocês que eles mandam capinha, eu acho isso muito incrível. Aqui já está o smartphone, mas eu vou deixar ele para o final e vou mostrar para vocês as outras coisinhas que vêm aqui dentro, tá? Vou deixar ele para o final porque é suspense, a cor dele é muito linda, eu acho que eu nem falei ainda qual é a cor dele, logo vocês vão saber também. Aí aqui temos o carregador que eu comentei com vocês, que tem 67 watts, então ele carrega assim, super mega, ultra rápido. E o cabo é USB com conector tipo C, ó. E é isso que vem aqui dentro da caixinha dele, tá? Ó, esse celular aqui na cor roxa, tá? Purple, mas vocês também encontram no preto e no blue, né, no azul, que é super lindo, vou deixar a fotinha aí para vocês darem uma olhada. E esse aqui que eu estou é a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Assim, tem muita memória, é o celular aqui em casa que mais tem memória, gente, 256 GB, eu nunca tive um celular com tanta memória. E olha só que maravilhoso, gente, muito maravilhoso, ele tem três câmeras, ó. Ele é muito lindo, eu amo ele demais, né, essa luz, eu estou com tanta luz que não dá para ver, mas ele é um roxinho assim, sabe, bem fraquinho. Quando muda a luz, ele vai ficando mais forte, assim fica bem estourado porque eu estou com bastante ring light ligada. E aí aqui tem um detalhe, ó, Xiaomi 5G, bem bonito também, eu achei ele maravilhoso, muito, muito lindo mesmo. Aqui fica o conector para o carregador e ele tem saída de som tanto embaixo quanto em cima. Olha só, Sound by Harman Kardon, né, que o som é assinado pelo Harman Kardon, ó, tipo, está focando aí, gente. É absurdo, é maravilhoso, tá, o som dele também. E aqui do outro lado é lisinho, não tem nenhum botão. E para quem não sabe, gente, o que é Harman Kardon, é uma empresa, tipo, muito premium, tá, nessa área dos sons, então, assim, tem muita qualidade. Inclusive, eles produzem os sons dos carros premiums. E agora que vocês já viram o unboxing do Xiaomi 12, posso falar para vocês que eu estou muito apaixonada. Juro, eu amei o design dele, as câmeras, a cor dele, esse roxinho, tá me laizinho, coisa mais linda. E agora eu separei algumas categorias para a gente conversar e depois, mais para o finalzinho do vídeo, eu vou contar minha opinião pessoal, algumas coisas assim que eu já tirei de conclusão, porém, saibam que eu recebi esse celular ontem. Então, assim, eu não tenho muito o que falar de experiência de uso, porque, né, eu estou um diazinho aí com ele. Então, depois, quando eu tiver umas duas semanas, eu trago um outro vídeo contando minha experiência de uso com ele. Onde comprar em valores desse smartphone? Bom, esses celulares eu importo da China, inclusive o Poco M4 Pro, que eu também importei lá da AliExpress, então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tanto do Xiaomi 12, quanto do Poco M4 Pro, que eu já trouxe o unboxing aqui no canal, e ambos foram importados da China. O que tem que cuidar é que, às vezes, pode acontecer de ter taxa, tá, é normal, taxa de importação, mas, muitas vezes, vale a pena mesmo assim comprar fora, porque o dólar está muito alto, e aí o preço dos aparelhos no Brasil é, tipo, absurdamente caro, né, então tá valendo a pena importar nesse caso. Agora, falando de valores, o Xiaomi 12, na versão que eu tenho, de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, tá saindo US$749 no site que tá aqui na descrição, e também tem a versão D de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, e tá saindo US$699, também no link que vai estar aqui na descrição para vocês. Então, agora, a primeira categoria que eu vou abordar é o quesito desempenho. Vamos começar falando sobre o processador dele. O processador dele é um novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 8, de primeira geração, um processador incrível, muito bom, o celular vai rápido para jogo também, é maravilhoso. Essa versão aqui, que a Xiaomi mandou, é de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Gente, eu nunca tive um celular com tanto armazenamento interno, juro, eu tô, tipo, apaixonada. E vocês também encontram outra versão, que é de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Então, também tem essa versão. E também tem outra versão de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. E ainda no quesito desempenho, ele tem o resfriamento líquido, que é muito bom, já deixa o celular mais frio, tipo assim, é melhor do que não tem, entendeu? Me ajuda a não esquentar. Inclusive, o Poco, que eu já trouxe aqui no canal, também tem o resfriamento líquido. E se você ainda não assistiu o vídeo do Poco, corre lá assistir, porque a Xiaomi também mandou aquele celular. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo que eu fiz sobre o Poco. Então, no quesito desempenho, esse celular não vai te deixar na mão, ele abre tudo certinho, jogos, roda super bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tela desse smartphone. Ele possui 6,28 polegadas, então, tamanho bem bom para mexer só com a mão, ó. Dá para mexer com ele com a mão só. E comparando aí com a S21, inclusive, comenta aqui se você quer um fight do Xiaomi 12 e do S21, ó, que eu tenho. Eles são tão parecidinhos, acho que eles parecidinhos, ó. É um tamanho que eu curto muito, tá? Ele possui a tela AMOLED e as cores dele são bem vibrantes, bem bonitas mesmo, adorei. E ele é um celular, assim, bem fluido. Não sei se dá para passar isso pelo vídeo, mas juro, é um celular muito fluido. É por causa da taxa de atualização dele de 120 Hz, né, de até 120 Hz. Você não precisa usar direto em 120 Hz, dá para alternar, né, se quiser usar em 90 Hz, por exemplo. E ele conta com a proteção Gorilla Glass Victus. E falando agora no quesito som, lá no unboxing, eu comentei um pouco com vocês, né, que o som dele é By Harmon Carbon. E aí, o que que é isso? É um dos melhores sons do mundo, entendeu? É uma marca de som premium. E como eu já havia comentado com vocês lá no unboxing, ele tem dois alto-falantes, tanto em cima quanto embaixo. Bom, ele possui três câmeras, a principal com 50 megapixels, a grande angular com 13 megapixels e a tele macro com 5 megapixels. Eu vou deixar agora algumas fotos que eu fiz aqui dentro do nosso estúdio mesmo, para vocês já conseguirem ver, já terem as primeiras impressões da câmera desse smartphone. Mas eu quero fazer um vídeo bem completo de teste de câmera, de vídeo, de foto-retrato, tá? Ele faz fotos em retrato também. A única coisa é que ele não possui a grande angular com a frontal. Eu queria muito que tivesse, gente, mas não tem. E ele grava em 8K com a câmera traseira e com a câmera frontal. Ai, eu esqueci de falar, né? Mas a frontal dele é de 32 megapixels e ele grava em Full HD. Infelizmente. Né? Podia ser 4K, gente. E a traseira 8K. Olha aí. É isso. Agora vou colocar algumas fotos para vocês que eu fiz aqui dentro do estúdio, para vocês conseguirem ver como a câmera dele se comporta na frontal, na traseira e tudo mais. Tchau, tchau. Falando sobre bateria, o Xiaomi 12 possui 4.500 mAh de bateria e ele dura em mais ou menos um dia inteiro, tá? Você usando ele no modo moderado. Claro que não usando, assim, algo extremo, né? Ele vai durar menos. Ele possui um carregador de 67 watts, então ele carrega, assim, muito, muito, muito rápido mesmo. E se você tiver um carregador por indução, ele carrega até 50 watts. Então, assim, carrega muito rápido por indução também. Ele possui a impressão digital na tela, gente, ó. Super rápido o desbloqueio dele, vocês viram? Vou até fazer de novo, mas é muito rápido. Olha só. Maravilhoso, né? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do novo bebezinho do canal. Eu tô tão feliz, gente. Que agora ele é meu, juro. Tô muito feliz, tô feliz demais. Vocês vão me ver usando muito, muito, muito ele. Se inscreve aqui no canal. Se você é novo por aqui, a gente tá com umas 400 mil inscritos. E com a tua ajuda, a nossa família cresce mais rápido. Então, se inscreve aqui que eu vou ficar bem feliz mesmo. Me segue também lá pelo meu Instagram, que é a Paola Zosa. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Pra vocês acompanharem os stories com o Xiaomi 12. Então, já corre lá pro meu Instagram. Que eu vou postar alguns vídeos, algumas fotos lá nos stories com ele. Vou postar foto no vídeo também. Então, corre lá me acompanhar pra ver tudinho sobre ele. Um mega ultra beijo. Eu amo muito vocês. E tchau. Tchau.